A Prefeitura de Coronel Fabriciano usou as redes sociais para comunicar que aguarda o resultado de exames encaminhados à Fundação Ezequiel Dias, na capital mineira, que poderá confirmar ou não se um menino de 8 anos foi vítima de dengue hemorrágica. A Gisele Ferreira tem detalhes. É, Gisele, isso tem preocupado a região aqui, né? Quando é que confirmaram essa morte aí? Nico, a morte desta criança foi confirmada ontem pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Coronel Fabriciano, um garoto de 8 anos, porém ainda está em investigação sobre suspeita de dengue. Essa criança morreu na tarde de quarta-feira, pouco tempo depois de dar entrada no hospital José Maria Moraes. Segundo o prontuário médico da criança, ela já chegou ali em um estado mais grave, não resistiu e morreu. O paciente, de acordo com a nota encaminhada pela Prefeitura, era portador de anemia, uma doença grave e que acabou, então, tornando a situação dele ainda pior do que já estava, Nico. Mesmo assim, foram coletadas amostras sanguíneas que foram encaminhadas para a Fundação Ezequiel Dias, que é o laboratório responsável por fazer as análises, para fazer essa investigação se o menino morreu por dengue ou alguma outra doença aí, né? Alguma outra arbovirose. A gente aguarda, então, a posição aí, o resultado deste exame. Na semana passada, né, Nico, há pouco mais de duas semanas, na verdade, a gente já tinha falado aqui a situação de um adolescente que também morreu em Timóteo, 17 anos, por suspeita de dengue e também está sob investigação. Então, a gente tem aí, até o momento, duas mortes por suspeita de dengue aqui na região do Vale do Aço. Volto com você, Nico. É preocupante, né, Gisele? Preocupante demais.